Dando continuidade à parte referente aos estilos de aprendizagem, agora nós vamos trabalhar nessa ideia com o estilo de aprendizagem que é proposto como um modelo por Felder e Silverman. Bom, quem fazer um breve histórico de Felder e Silverman? Bom, Felder foi um professor de engenharia química e junto com a psicóloga Silverman, Linda Silverman, começaram a trabalhar e verificar as condições dos alunos com relação ao ensino e aprendizagem, isso lá nos anos 80, mais precisamente em 1988. Então, eles fizeram um estudo onde eles puderam observar alguns tipos, algumas condições dos diferentes estilos de aprendizagem, onde eles buscaram o quê? Eles buscaram criar quatro escalas e nessas quatro escalas elas teriam as condições de verificar os opostos. Então, são escalas onde ele vai abordar de que maneira? A entrada da informação, que ela pode ser feita de que forma? Ela pode ser feita através da forma visual e também da forma verbal. Onde, na forma visual, o aluno tem uma recepção mais significativa com relação através dos elementos visuais, né? Imagens, vídeos e todos esses elementos que trazem informações de maneira visual. E na forma verbal, a aprendizagem é melhor quando ele escuta e fala sobre os conteúdos. Então, isso aí seria a dimensão relativa à entrada da informação. Depois, com relação à percepção da informação, os opostos são sensorial e intuitivo. Onde o sensorial, ele consegue perceber os conteúdos de uma forma concreta, né? Então, ele consegue entender melhor, perceber melhor, quando ele manipula algumas coisas, né? Ao passo que o intuitivo já não precisa dessa manipulação. Ele consegue perceber através do quê? Através de uma maneira mais abstrata. Então, nessa dimensão de percepção, a divisão é feita dessa maneira. Onde um lado é o sensorial, o outro lado é o intuitivo. Na dimensão com relação a processamento, nós temos o quê? Nós temos o ativo e o reflexivo, onde o ativo, ele consegue processar melhor através da interação com os dados. Então, se ele conseguir manipular ali dados, né? Conseguir executar, vamos dizer assim, ele consegue ter uma melhor interação com isso. Enquanto que o reflexivo, ele prefere utilizar determinado tempo com reflexões, onde ele vai pegar aquelas informações que foram apresentadas, né? E vai poder processar essas informações de uma maneira onde ele consiga entender melhor, né? E a última dimensão, que é a dimensão da organização da informação, né? No caso da organização, ela também é tida como nome de compreensão da informação. E a divisão é feita de que maneira? Feita de sequencial e global, onde o sequencial, aquele aluno que é sequencial, ele prefere quando o conteúdo, ele é apresentado de uma maneira progressiva. Isso aí é a maior parte dos alunos, né? Ele tem a organização da informação sendo feita de maneira sequencial. Enquanto que o global, o conteúdo é melhor se ele for apresentado de uma maneira o quê? De uma maneira já total, né? Na sua totalidade. Que depois ele consegue fazer o quê? Ele consegue visualizar todas as partes desse conteúdo. Na sequência, nós vamos ver cada um deles, tá? Em todas as dimensões, nós vamos abordar o que é o visual, o que é o verbal, o sensorial e intuitivo, o ativo, o reflexivo, o sequencial e o global. E como nós conseguimos atingir todos eles, né? Usando os materiais diferentes ou não sendo diferentes, materiais que eu consiga atingir a maior parte com relação a essas dimensões.